Pra quem não me conhece, hoje eu vou me apresentar Sou filha de cobra verde, neta de cobra cora Sapatiei por cima da água, fiz poeira levantar Meu nome é Sabrina, que faz os pião apaixonados Obrigado! Legenda por Sônia Ruberti 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 Ai, tô cansada já de ser a dona da beleza Queria ser a dona de mansão, de lancha, de fazenda Mas fazer o que, né? Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti